Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Produção completa com benefícios, link na descrição. Escorpião, previsão para março de 2017. Escorpiões têm ultimamente se negligenciado a si próprios, especialmente quando se trata da sua condição física. Em março você deve ir para um centro de fitness ou, por exemplo, ir praticar desporto com seus amigos. Você vai se sentir relaxado, de estresse no trabalho e o que mais importante para você vai se esforçar a sua humildade e problemas de saúde serão evitados. A incerteza irá incomodá-lo mais do que a verdade. É por isso que deve falar honestamente com o seu parceiro, mesmo se a conversa for desagradável. Está confiante no que está a fazer? É por isso que consegue convencer inúmeras pessoas e também inspirá-las. A sorte favorece os preparos, por isso deve passar mais algum tempo enquanto complete uma tarefa ou pesquisa informação no trabalho. Para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima, aqui embaixo mais dois vídeos opcionais. E para conhecer o canal e se inscrever, essa bolinha aqui no meio. Muito obrigado e fui!